Em Minha Alma E me vejo num frio sem fim Mesmo assim posso ouvir sua voz entoando outra vez Então vou me repousar E ergo as mãos ao céu pra orar Pra que eu seja sempre seu Pra que eu seja seu Pois sei que o meu alento é você Quero ouvir as cantigas dos céus Das galáxias dançando e sorrindo alegres também Se os meus sonhos tão longe sentir Cante ao menos canções Dos seus planos pra me traz Eu vou me repousar E ergo as mãos ao céu pra orar Pra que eu seja sempre seu Pra que eu seja seu Pois sei que o meu alento é você E eu dou o meu destino a ti E tudo que há em mim Quero sua música Cantada com todo o céu E eu dou o meu alento é você Com o fome doce Com o fome doce E eu dou o meu alento é você E eu dou o meu alento é você Pra que eu seja sempre seu Pra que eu seja sempre seu Pra que eu seja seu Pois sei que o meu alento é você Pra que eu seja seu 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 Pra que eu seja seu